Será que quando foi embora não pensou nem um pouco na gente? A última lembrança foi um beijo e não sai mais da minha mente Tudo que vejo, tudo que falo, tudo que faço faz lembrar nós dois Se vejo outra boca eu sinto seu beijo, na hora do amor eu finjo ter prazer Vai, mas lembre que um pouco de mim vai com você, não pense que seu coração vai sofrer Quando encontrar um outro alguém vai entender, pra dar valor num grande amor tem que perder Você não entende de amor nem de paixão, só pisa, usa, joga, fora é pura diversão Um dia vai aprender a dar valor num coração Tudo que vejo, tudo que falo, tudo que faço faz lembrar nós dois Se vejo outra boca eu sinto seu beijo, na hora do amor eu minto meu prazer Vai, mas lembre que um pouco de mim vai com você, não pense que seu coração não vai sofrer Quando encontrar um outro alguém vai entender, pra dar valor num grande amor tem que perder Você não entende de amor nem de paixão, só pisa, usa, joga, fora é pura diversão Um dia vai aprender a dar valor num coração Vai, mas lembre que um pouco de mim vai com você, não pense que seu coração não vai sofrer Quando encontrar um outro alguém vai entender, pra dar valor num grande amor tem que perder Você não entende de amor nem de paixão, só pisa, usa, joga, fora é pura diversão Um dia vai aprender a dar valor num coração Um dia vai aprender a dar valor num coração Um dia vai aprender a dar valor num coração Obrigado.